E conta como é que você volta nesse desfile cônico da Portela pra avenida, com o seu filho, com o Vitório, mas também volta como o Rainha de Camarote, né? Pois é! Que é um outro posto, um outro lugar... É um outro rolê, né, gente? Mas tem lá mais um look, pra quem já tá com dificuldade de um, tem mais um, olha lá, tem mais duas, na verdade. Mais um, né? Dois dias de desfile, um dia de campeãs... Tem, tem muita coisa pela frente ainda, mas eu tô indo um dia de cada vez e vendo como é que eu vou, né? Tá tudo bem, eu tô feliz, porque eu acho que se é pra vir o Carnaval, é pra vir o pacote completo. O pacote completo, bem Camarote, apesar do meu lugar ter filha de ser a Frisa, aí eu falei, vai ver o Camarote, vai fazer a conta, mas eu vou ficar na Frisa e ninguém me tira de lá. Porque sempre foi Frisa, eu gosto de ficar na Frisa. Eu não preciso de garçom do meu lado, não, não preciso, eu quero ficar na Frisa cantando sangue, eu gosto de viver, eu gosto de ver todas as escolas, eu quero ver muito a granderia com o Zé Capagodes Minha, eu quero ver muito a Safina, eu quero ver muito a Vivinha. Eu preciso ver minhas amigas que esperam muito tempo na avenida e eu conheço todos os samba, eu já sei cantar beijatô, bandeira. Tem Margareth Menezes, que é minha super amiga, eu passei, tive uma passagem agora com ela. Quantos anos faz que eu fui rainha com a Margareth lá no Carnaval? Em 2019? Em 2019, eu fui rainha com a Margareth na Bahia, então assim, o Carnaval também, seja aqui, seja na Bahia, seja em São Paulo, faz parte da minha discussão. O que você sente diferente do Carnaval de agora, além de toda essa produção? É, hoje tá mais poderoso, né, assim, vai, que eu falo mais poderoso, eu percebi isso, né, primeiro são mais dias e que exige a presença, mas assim, não só na quadra, não sai de pé, mas no Brasil, o maior, as redes sociais, elas trouxeram um pouco desse, desse, dessa exposição mais envolvente para o Carnaval, efetivamente, mudou. Você teria o pique, gostaria, eu teria o pique de aguentar, de ir nessa função de rainha de novo? Não, mas como rainha oficial. Não, mas mesmo, a mesma coisa, eu tô vivendo a mesma experiência, assim, a diferença só é que eu comecei há duas semanas atrás, ela já começou uns três meses, né, Mas eu tô vivendo aqui, intensamente, perto da rainha que eu já fui, a diferença só tá na quantidade de dias, no excesso, né, no tamanho da produção, que é diferente. Mas a dedicação é exatamente a mesma. Como você vê, hoje a gente tem essa cobrança, agora que a rainha tem o samba no pede, não é passista. Ah, é? Agora tem muito, muito, muita comparação. A minha rainha tá maravilhosa, porque eu vi que ela não só tem samba no pé, como ela tem um corogodô. A rainha da fortuna, acho que ela tá comendo. A rainha da fortuna, acho que ela tá comendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri